A CIDADE NO BRASIL Bajen as armas Blancos, a las 3 Bala, granada Sálquense de allí Se está explosando Explosiva Bajen la cabeza Ya Ojetivos de los 4 A A CIDADE NO BRASIL Atravessando a linha de fogo! Merda! Vamos arrebentar! Sendo atacado desde a sacada! Vamos arrebentar! 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 Vamos arrebentar!